Músicas que marcaram a geração e que estão na boca, ou melhor, nos pés da galera. Opa, 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 peraí, não estamos falando desse tipo de música não, estamos falando desse aqui ó. Agora sim, músicas que marcaram a época e que fizeram e ainda fazem todo mundo dançar. E quando eu digo dançar é literalmente, é um ritmo contagiante e não dá pra ficar parado. São as famosas dance músicas. E quem nunca dançou ou cantou o som do Modern Talk? Os mais antigos vão lembrar lá nos anos de 1980, 85, uma febre desse sucesso. E a Prefeitura de Paranavaí trouxe novamente esse ritmo à tona. É a terceira edição do Flashback na Praça. Gente, eu confesso a você que eu curto esse estilo, é um estilo muito bacana pra você dançar, pra você bailar. E hoje eu vou mostrar todos os meus dots aqui pra você. Tamo junto? Claro que você que tá acompanhando aqui a programação da Band Maringá vai conferir tudinho comigo. Vamos nessa? E por aqui não faltou disposição da galera. Olha aí o Sr. Milton. Ele tem 67 anos e olha só a disposição do rapazinho. Haja vitalidade, hein? Eu tenho 67 na idade, mas na cabeça 30 anos. 67 com vitalidade de 30. Eu vi ali que o Sr. tava arrebentando de dançar ali. O Sr. tava dando de 10 a 0 e muito jovem, hein? É, já é o velho costume de fazer exercício e dançar desde garoto. Então isso fez com que eu aprendesse a manter sempre a dança em dia. Agora vem cá. Na época de adolescente ali, seus 18, 19 anos ali, dançou bastante esse ritmo, né? Muito. É uma época boa. Foi onde todos, todo dia tinha um convite pra uma festa de aniversário na casa de alguém. E a gente fazia a festa. De acordo com o Rafael Torrente, um dos organizadores, é um evento pra reunir a família. E pra quem gosta, relembrar a época em que se reunia a galera pra se divertir. Apenas dançando. Com certeza. A gente começou aqui às 14 horas, já tem muitas pessoas ali, muitas famílias, né? A gente percebe ali crianças, jovens, adultos, mas principalmente o pessoal que viveu essa era do flashback, né? Tão ali aproveitando e matando a saudade, né? Tendo essa nostalgia aí do som. E você manja no passinho ou não? Não é minha praia. Minha praia tá aqui organizando, cuidando de uma coisa ou outra, ou tá no palco tocando, né? Mas a gente fica muito feliz de ver o pessoal dançando e se divertindo ali. Lembra quando a gente falou no início da reportagem sobre músicas que marcaram e ainda marcam gerações? É disso que eu estou falando. A Emily tem apenas 21 anos e olha só ela aí, arrasando nos passinhos. Quantos anos você tem, Emily? Tenho 21 anos. Provavelmente você não pegou essa época do flashback. E como é que você sabe dançar assim? Os meus pais me ensinaram. Sempre frequentei festa, festa de casamento, festa de aniversário de 15 anos. Sempre toca essas músicas e os meus pais, eles se juntam e animam toda a festa e incentivam todo mundo a dançar. E foi assim que eu aprendi a dançar com eles, esses passinhos. E é legal que é um ritmo que é passado de geração em geração, né? Exato, exato. É muito legal. E você ama dançar? Adoro, adoro. Quando eu fiquei sabendo que ia ter esse evento aqui, eu corri pra cá, também meus amigos e tamo aqui. E eu também decidi dançar. E eu falei pra você que eu sabia dançar, não falei? Presta atenção, vou estar no meio da almoçada aqui. Volto com você ao estúdio, ó. Ó. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.